O que é isso? O que é isso? O que é isso? Amor Jan, Shabah, Shabah, Shabah Zorodar dhaڑia, Zorodar dhaڑia, Zorodar dhaڑia, Zorodar dhaڑia, Zorodar dhaڑia Baba, Pien, Shai, Taman, Jô, Sari Ria, Dussain, Shabala, Shai, Taman, Jô Ria, Dussain, Shabah, 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 Shabah a 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